Olá, apresentando o trabalho de iniciação científica intitulado Trajetória Terapêutica de Crianças Neuroatípicas, realizado pelas estudantes Daniela Gomes e Osana Castro, orientado por Marcela Vilarim e Tereza Moraes. A saúde é um direito de todos assegurado pela Constituição Federal de 88 e pela Lei Regulamentar do SUS nº 8080. Entretanto, crianças com necessidades especiais de saúde enfrentam dificuldades para garantir esse direito fundamental. E essas dificuldades destacam-se a demora no atendimento, a falta de profissionais qualificados para atendê-las e a distância elevada entre o centro de referência e a residência delas. Interessante que, apesar desse grupo estar aumentando cada vez mais e representar um terço da população pediátrica, observou-se uma escassez na literatura de quais seriam esses obstáculos refetados por familiares e a ausência também da visão dos profissionais de saúde. Esse estudo foi realizado utilizando a metodologia do estudo qualitativo, exploratório e descritivo, com questionário semi-estruturado, durando em média 15 minutos em cada entrevista, os quais foram entrevistados cuidadores e familiares de crianças neuroatípicas e profissionais que prestavam atendimento a essas crianças. Para os cuidadores, foi questionado principalmente quais seriam os obstáculos enfrentados durante essa trajetória terapêutica até o atendimento especializado no POMP. Para os profissionais, foi entrevistado quais são essas dificuldades que eles têm para prestar o atendimento a essas crianças e como as políticas de saúde interferem nesse processo. Um, todos os discursos foram analisados através da teoria do discurso do sujeito coletivo, criado por Ana e Fernando Lefebvre, ao qual busca-se criar um discurso sim, entre as entrevistas todas. A partir dessa metodologia, foram entrevistados 28 participantes, sendo 22 cuidadores e 6 profissionais de saúde. As falas dessas entrevistas foram agrupadas em três discursos do sujeito coletivo, sendo o primeiro relacionado a falas similares entre os cuidadores e os profissionais de saúde, o segundo a falas específicas dos cuidadores, e o terceiro a falas específicas dos profissionais de saúde. De uma forma resumida, o primeiro discurso do sujeito coletivo abordava a morosidade no acesso e a falta dos profissionais de saúde, que acabavam culminando em longas filas de espera. O segundo discurso do sujeito coletivo abordava uma visão feminina do cuidar, no qual apontavam a falta de suporte social e a falta de suporte financeiro como um dos principais empecilhos até mesmo para a construção de um plano futuro de vida. E o terceiro discurso do sujeito coletivo abordava a estrutura inadequada para o cuidado de crianças neuroatípicas, inclusive com falta de um ambiente lúdico e adequado para o acesso de saúde dessas crianças. Dessa forma, nós concluímos que a trajetória terapêutica das crianças neuroatípicas é permeada por várias dificuldades, sejam elas estruturais, sociais ou até mesmo financeiras. Nós apontamos como limitações para esse estudo a quantidade de profissionais entrevistados e também a parcela de entrevistados do sexo masculino, que foi muito pequena. Dessa forma, em estudos futuros, nós poderemos abordar a visão masculina do cuidado e uma visão maior do quantitativo de profissionais. Mas nós compreendemos que esse estudo foi importante para a ampliação do conhecimento das crianças crianças com problemas neuroatípicos.